Zazá, Zazá, Zazá. Zazá Domon é uma milionária que vive a mil e agora está armando seu voo mais arriscado. Trata-se de um projeto que supera tudo, tudo, tudo que foi feito no mundo em matéria de aviação. Colocando em risco todo o patrimônio da família. Ela vai torrar toda a sua fortuna. E provocando uma verdadeira guerra dentro de casa. Zazá, eu vou te internar. Apertem os cintos. Dia 5, estreia de Lauro César Muniz. A nova novela das sete. Em Parque Nessa com Zazá. Quem tem globo, tem tudo.